Onde está, onde está 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 a sua cruz e agora revestido com o poder ao mundo pode isso também dizer sou um dos tais como estás como estás pode isso também dizer sou um dos tais como estás como estás pode isso também dizer sou um dos tais ó não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus ou de te parar de tu ajudar de avisões do céu Jesus fará vidoso amando aos outros mas poderás então dizer sou um dos tais um dos tais um dos tais podes tu também dizer sou um dos tais 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 podes tu também dizer sou um dos tais 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 podes tu também dizer sou um dos tais um dos tais Amém.